Olá amigo, olá amiga, satisfação enorme retornarmos com o Visão em Ação 5.0 Toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, um novo programa preparado com muito carinho, especialmente para você na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo. Hoje o nosso desafio aqui é grande, porque a gente vai entrevistar um comunicador, um profissional da comunicação, que hoje também exerce honrosamente a função de legislador em Nova Friburgo. Estamos aqui com o repórter e vereador Maicon Queiroz. Quero agradecer ao Maicon aqui pela disponibilidade de estar conosco, a sua assessoria que também se encontra aqui. E Maicon, sei que a sua agenda é aquela correria, a gente nunca sabe de onde você vai exibir, transmitir, mas está sempre circulando, enfim, seja muito bem-vindo e queria, como faço com os nossos sempre entrevistados, falar um pouquinho da sua trajetória, suas origens e o momento em que você decide entrar para a vida pública, se candidatar nas eleições de 2020, uma eleição bastante atípica, bastante diferente por conta do período pandêmico, enfim. E a partir daí, então, a gente vai desenvolvendo os outros temas, as outras atividades relacionadas ao seu mandato. Ô Marcelo Veli, obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho, você sabe disso, né, de agora, de anos, que a gente já se conhece. Só estou falando, gente, de 2001. Nossa, faz muito tempo. Acho que... Mais de 20 anos. Antes de você assumir o seu primeiro mandato de vereador, eu lembro da gente ter se encontrado na antiga Rádio Esperança, ali em frente à prefeitura, saudosa Rádio Esperança, do senhor Manel. É verdade. Muitos anos esse, hein? Mais de 20 anos. Você todo arrumadinho, com o vídeo, óculos... Todo engomado. Engomado. Não mudou muito, não, né? Agora estou um pouquinho mais despojado. E dizer que para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Você que é um exemplo. Eu, você, sério, hoje eu me encontro com o vereador do município, eu sigo muito o seu exemplo em ponto legislador. Você é um grande professor, não somente na sua profissão, mas em tudo que você faz, ensina muita gente. Você foi um excelente secretário de educação, de saldos melhores que a cidade já teve. Obrigado. E estamos juntos nessa luta aí. E é um desafio muito grande, né? A gente conciliar trabalho de comunicação com o mandato de vereador. Apesar de que a função de jornalista, repórter, ela é muito parecida com muitas coisas que o vereador faz. Mas é um desafio a gente conciliar essas duas funções. Você diria, então, que o seu trabalho prévio como jornalista, como repórter, buscando identificar os problemas da cidade, e isso tudo acabou convergindo para você se candidatar. Sua primeira candidatura foi em 2020? Isso, já entrou na primeira. Já entrei na primeira. Uma coisa foi levando a outra. Eu não esperava nunca me envolver na vida pública dessa maneira que eu acabei me envolvendo. Mas, como você disse, uma coisa leva a outra. Na verdade, tudo começou. Eu sempre trabalhei com rádio, sempre fui radialista. Já fundei um monte de rádio, participei de várias rádios. Estou trabalhando na Rádio Caledônia. Caledônia, num período aí de 2007. Depois eu fui convidado a estar na Rádio Nova Friburgo FM, que na época ainda era AM ainda, onde eu fui repórter com muito orgulho do Pedro Osmar, uma famosa anteninha do Pedro Osmar. E eu fui convidado também, na época, a fazer parte de uma televisão que ela não faz parte, não passava aqui em Nova Friburgo. Trabalhei muito em Carmo, além de Paraíba, Sumidouro, outras regiões. E nessa de trabalhar com jornalismo, estar com o Pedro Osmar, eu comecei a me envolver com a questão dos problemas da cidade. A gente ia no lugar, mostrava o problema e aí acabava conseguindo a solução através da cobrança junto ao Poder Público Municipal. Esse aspecto é muito parecido com a função de vereador, como você mesmo falou. Então, é uma coisa, eu fui chamando a outra. Então, na época, eu comecei a crescer muito e eu comecei a trabalhar com a rede social. Esse é um ponto, né? Eu acho que você capturou o espírito do tempo e fez uma transição para o mundo digital. E aí, se me permite aqui rapidamente, eu me recordo que em 2020, no período da pandemia, eu assumi por sete meses a Secretaria Municipal de Educação e houve uma questão, um atraso na entrega de um determinado item. E você fez um contato para marcar uma entrevista, enfim, imediatamente nós marcamos. E quando começa a entrevista, quando eu vejo, assim, mais de 20 mil pessoas assistindo em tempo real. E uma tecnologia relativamente simples, né? Sim. Então, você conseguiu fazer essa transição, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, nós começamos, quando começou o Facebook, o WhatsApp e toda essa questão, a gente criou um grupo chamado Blitz News, que a ideia de Blitz News, muita gente acha que a relação era Blitz de polícia e não tinha nada a ver. Blitz News é, do inglês, notícias relâmpago, ou seja, é notícia em tempo real. E a gente começou com aquela coisa no WhatsApp e eu fazendo o... Antes até de fazer o Pedro Osmar e a coisa começou a crescer, porque a gente começou a usar muito o Facebook, a rede social. E eu lembro, Marcelo, que uma vez o SBT me chamou para fazer uma entrevista justamente sobre esse trabalho que eu estava desenvolvendo. Se eu estou falando de 2015, com rede social, de a gente, através de reivindicações da rede social, jornalismo e tal, digital, conseguia solucionar problemas. E quando o SBT me chamou para fazer entrevista, eu botei na minha cabeça, peraí, isso que a gente está fazendo está se tornando uma coisa... Chegou num patamar, num ponto, aonde eu não imaginava que iria chegar e que eu iria alcançar e ajudar também a vida de tantas pessoas através de jornalismo digital. Porque, na verdade, a cidade já tinha rádio e tinha televisão, mas não tinha ninguém que pegasse a notícia e trouxesse para a rede social. Eu fui o primeiro maluco, eu digo maluco porque as pessoas me chamavam de maluco mesmo, a pegar um celular, eu tinha um celular Sony Xperia, e fazer vídeo profissional de jornalismo com o celular filmando. Eu chegava nas reportagens, inclusive com muitos colegas daqui da casa, que eu tenho uma grande amizade, grande carinho, e outros também de outras emissoras, Globo e tal, o pessoal com aquela câmera, mendorça aí que está... Igual um trombolho, o cara chegava e está aí, adiante eu chegava com um celularzinho. Aí ficava todo mundo me olhando assim, falando assim, esse cara é maluco. E hoje eu vejo, por exemplo, a InterTV, tem um vídeo repórter onde ele usa o mesmo equipamento que eu usava. Ah, eu estou te falando há dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos atrás. A tecnologia, ela ajuda muito, né? E aí quando você decide se candidatar? Quando que dá o clique? Vou ser candidato? Isso foi o seguinte, foi uma conjuntura de fato, porque eu comecei a trabalhar com jornalismo, e o Blitz News, que é a nossa página, existe hoje, acessa lá gente, Blitz News, Michael Queiro, pai. Começou a crescer muito na rede social, muito, 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 muito trabalho. E aí eu tinha um trabalho com Blitz News, junto com televisão, aqui, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, além Paraíba, várias cidades, eu comecei a ficar conhecido, porque eu ia lá, tinha um problema, cobrava o prefeito, cobrava os vereadores, era engraçado isso. E aí começou muitas pessoas a falar, por que você não se candidata? Você seria um vereador perfeito, porque você já faz o que o vereador faz, você cobra, você fiscaliza, você fica em cima dos problemas, e ficou a gente me chamando para ser candidata a vereador em Bom Jardim. Queriam que eu fosse candidata a vereador em Cachoeiras de Macacu, quero mandar um abraço para os professores de Cachoeiras, e ter uma TV lá que a gente passa, o nosso trabalho lá. E Nova Friburgo, mas foi em 2016, quando me chamaram pela vez. Eu não quis, falei, não, não está na hora, não está no momento, eu vou continuar com o meu trabalho de jornalismo. Quando foi agora, nesse ano de 2020, na pandemia, eu recebi novamente o convite, e eu senti que a população queria que eu estivesse no legislativo. Porque o trabalho do vereador, Marcelo, ele é de cobrança e de fiscalização. E eu estava cansado de, em tudo quanto é bairro da cidade, cobrar. Vários problemas, no encontro de jornalista, no hospital, eu nunca vi. E até o atual, eu digo isso até o atual prefeito. Eu vou dizer para você, em mais de seis anos, sete anos de trabalho, eu nunca vi um vereador em local nenhum, cobrando nenhum problema. Se o povo fala assim, eu não estou falando sério, eu nunca vi. O que eu mais ouvi das pessoas era assim, vereador ele ganha, some quatro anos, e você nunca mais vê a cara dele. Vereador é igual cabeça de bacalhau. Você não conhece, você só vê num período, num período. Então, isso me motivou a vir candidato a vereador. E uma das promessas que eu fiz para a população enquanto candidato, e que eu cumpro até hoje, eu falei assim, eu vou ganhar e não vou sumir. E estou aí. E aí eu senti no coração, vim com a cara e o coragem, sem dinheiro, sem nada, só com o apoio da população e, a prova de Deus, eu acabei entrando. E foi uma eleição diferente, né? Porque foi um período de pandemia, houve um adiamento do processo eleitoral. Como é que foi fazer a campanha naquele período em que todo mundo estava de máscara, todo mundo ainda preocupado com isolamento social? Na verdade, eu sempre fui um maluco que estava na rua, na pandemia, por conta do canalino também. Então, para mim, foi um processo normal, que eu digo assim, de estar com contato com as pessoas. Eu não peguei Covid naquela época, porque Deus não quis. Eu estava sempre no hospital, eu estava na rua, eu estava entrevistando as pessoas. E foi uma experiência, assim, bem diferente, né? Bem diferente por conta da pandemia, mas foi muito difícil. Nós disputamos com 570 candidatos. Provavelmente o número recorde de candidatos, né? Foi. 570 candidatos e, dentro de 21, acabei entrando como 16º. Tive 783 votos, fui o mais votado no meu partido, o PSC. E só na luta, na batalha, no dia a dia, sem gastar dinheiro, sem nada, e com a população que confiou o voto em mim. Muito bom. Parabenizar pela eleição em 2020. A partir do 2º bloco, a gente vai falar sobre o mandato em si. As expectativas antes do mandato, aquele momento em que você ingressa no parlamento, as cobranças são outras, né? A dinâmica de trabalho muda também, enfim. Estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Cidade, o vereador, repórter Maicon Queiroz, para o bate-papo sobre a sua trajetória política, sobre o seu primeiro mandato, enfim, temas de interesse da nossa comunidade. Já retornamos com o 2º bloco do programa Visão em Ação 5.0. Vamos faturar. Você sabia que Nandaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22-99707-3955. Agora em dois endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entra Colorado Madeiras e Akin Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV, você encontra Instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia, profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo, 2143, bairro Corrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22-998-18-3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados. Especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas. E aos sábados, das oito ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565-99219-6630. Ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é pra você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica. Mas, acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. Demorais Consultoria. Somos especializados em E-Social. Trabalhamos com o Sistema SOC, o melhor sistema de interface com o E-Social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração. Todos calibrados anualmente, conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamim Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato, arroba demoraisconsultoria.com.br. 22-999-653524. Retornamos agora ao Programa Visão e Ação 5.0, segundo bloco no bate-papo muito especial com o vereador e repórter Maicon Queiroz. Maicon, você se elege então em 2020, um ano ainda muito... Na verdade, é o primeiro ano da pandemia, depois ainda tivemos desdobramentos muito sérios, muito graves, 2021, 2022. Mas a partir de janeiro de 2021, você está investido do cargo de parlamentar municipal, vereador de Nova Friburgo. O que muda dali por diante? Na sua mente, no seu trabalho, na sua condução de área de atividades? O que você acha que permaneceu? O que você acha que mudou? É, Marcelo, a partir do momento que eu tornei vereador, a população me deu essa oportunidade de eu estar no Legislativo. Assim, o primeiro momento foi ter uma responsabilidade muito grande de poder estar representando as pessoas e estar ali na Câmara, buscando projetos de lei, e buscar nações que pudessem e possam trazer resultados para a população. É, basicamente, o que mudou eu me tornando vereador foi a questão mesmo de maior responsabilidade e maior acesso às informações que eu não tinha antes, quando eu era somente um jornalista ou um repórter, né? Para poder trazer transformação e mudar a vida da própria população. Eu acredito que foi mais isso, a questão de ter mais acesso, mais oportunidade e ter uma responsabilidade muito maior de fiscalização, tendo aquilo que eu já fazia. E o que você acha que você aproveitou da sua experiência como repórter, como jornalista, que tem aproveitado na condução do mandato? Então, o jornalista ou repórter é aquele que, através do seu trabalho, principalmente quem trabalha com jornalismo de comunidade, de rua, ou até mesmo policial, você, através da sua reportagem, você quer que aconteça uma solução e aconteça um impacto daquilo ali. Então, o que me trouxe do jornalismo foi a coragem, foi o ímpeto, foi o não ter medo de entrar nos locais, de estar investigando, estar vendo os problemas. Eu aprendi muito relacionado a contratos de prefeitura, licitações, outras coisas que eu não tinha acesso e hoje eu tenho acesso. Então, o jornalismo nos dá o preparo, nos dá a coragem para poder enfrentar, muitas vezes, situações que, no dia a dia, às vezes, a própria pessoa que é eleita vereadora não tem a coragem de falar e de botar a cara mesmo da maneira que tem que ser. Muito bom, vereador. Eu me recordo que, na legislatura anterior, houve um determinado parlamentar que fazia parte de um determinado grupo que era bastante contundente nas críticas ao, então, chefe do executivo e, particularmente, eu entendo que, em alguns momentos, um tom ou alguns tons acima. E isso, alguns analistas políticos atribuem ao fato desse mesmo vereador, à época, ter se projetado e ter, posteriormente, se candidatado em uma eleição muito dividida. Nós tivemos 16 candidatos a prefeito, ele com 22, 23 mil votos, o que, historicamente, posiciona um candidato com 22, 23 mil votos no terceiro lugar nas eleições. Mas, mas de onde eu estou tirando isso? Doutora Grace, em 2016, teve 23 mil votos e ficou em terceiro lugar. Doutora Saudade, em 2012, teve 25 mil votos e ficou em terceiro lugar. Então, historicamente, 22 a 23 a 25 mil votos, numa eleição mais concentrada, mais organizada, ficaria em terceiro lugar. Mas uma eleição com 16 candidatos, pulverizou de uma forma que, com muito poucos votos, se você parar para pensar, Nova Friburgo tem hoje 190 mil eleitores, 190 mil habitantes, em torno de 155 mil eleitores, dos quais 22, 23 mil votaram. Então, a ampla maioria não votou. E aí, nós poderíamos dizer que o fato de você hoje ser um vereador de oposição, você se notabiliza no Legislativo, como, talvez, se não um dos principais vereadores de oposição, você exerce uma pulsão muito similar à que ele exercia na legislatura anterior? Olha, Marcelo, é algo assim que, às vezes, as pessoas comparam, mas eu não tenho nada a ver, vou até falar o nome aqui, com o atual prefeito Johnny Michael. Apesar do meu nome ser Michael também, sou Michael Queiroz, o prefeito é Johnny Michael, eu não tenho nada a ver com ele. O mandato de vereador e você ser oposição, você não pode passar por ser oposição por oposição. Eu não sou oposição por oposição. Eu nem gosto desse termo, as pessoas que o utilizam pelo fato de eu falar a verdade dos problemas e dos erros graves que tem na gestão do atual prefeito. Mas eu não gosto de ser oposição, eu não me considero oposição. Porque uma oposição, como o Johnny Michael era, por exemplo, ao antigo prefeito Renato Bravo, passava por várias situações. Projetos de lei que poderiam favorecer o município. Vou dar um exemplo. O antigo prefeito Renato Bravo, ele vendeu as ações da Energismo, lembra disso, muito bem, estava na época, por coisa de 26 milhões de reais e pediu uma autorização na Câmara para poder utilizar esse dinheiro para poder fazer um pacotão de obras na cidade. E o atual prefeito Johnny Michael foi totalmente contrário. Mas hoje ele se utiliza do centro cirúrgico mais moderno que existe na nossa região, que é do Hospital Municipal do Setã, que foi construído com esse dinheiro e ele foi contra. E ele se utiliza do terreno do suspiro, aonde eles querem fazer aquela fantasia de biblioteca, que eu estou totalmente contrário, inclusive estou com um projeto na Câmara contra isso. Ali no suspiro ali, que o antigo prefeito comprou, acho que foi por 5 milhões, não lembro. Foi com uma bagatela de dinheiro bem mais em conta do que vale terreno. E hoje ele se utiliza. O Johnny Michael era oposição por oposição. Aquela coisa assim, vamos dizer, o Marcelo Velho é o prefeito, eu não gosto dele. Ele pode propor melhoria, a melhor coisa do mundo. Ah, não, é o Marcelo. Voto contra. Eu não. Eu até hoje não votei contra nenhum projeto da prefeitura que fosse a favor da população. Muito pelo contrário. Alguns até poderiam ter votado contra e não votei. Eu voto a favor, porque eu quero ver o crescimento da nossa cidade. Eu antes de me tornar oposição, eu tentei andar durante 5 meses com o atual prefeito Johnny Michael, que ele sabe muito bem a verdade. Eu tive muitas conversas com ele dentro do gabinete dele, aonde eu conversei olhando no olho dele, dizendo, Johnny, eu não quero cargo, nomeação, nada disso. Quero que você não faça o que você, não faça aquilo que você tanto criticava. Ele sabe, eu falo, estou olhando na cara dele, ele sabe disso, então faça. E ele começou a fazer pior, pior. E eu me virei totalmente contrário a essas coisas que eu vejo que hoje quem está sofrendo é a nossa população. Principalmente para não priorizar a saúde, não priorizar a educação. É só para encerrar, só para vocês terem uma ideia, eu com 5 meses de mandato de vereador consegui uma emenda parlamentar de um deputado federal, na época, de 1 milhão de reais para ajudar na saúde. Procura saber se o Johnny Maio Ponteira é vereador, o que ele buscou de emenda, o que ele buscou primeiro de ajuda para o município para depois se tornar uma oposição. É isso. Maicon, você toca em alguns pontos que eu considero muito importantes. A gente sabe que a saúde pública é complexa, historicamente muito complexa. Eu acompanho a política, a administração Nova Friburgo há 22, há 24 anos, acho que 24, 25 anos, e eu posso te dizer que a saúde pública nunca esteve tão catastrófica quanto a gente tem verificado ao longo dos últimos tempos. E isso reflete os indicadores oficiais. Vários indicadores, tanto indicadores oficiais de governo, quanto indicadores elaborados por instituições respeitadas, sinalizando aumento do número de óbitos. Na própria pandemia, nós tivemos um quantitativo de óbitos no ano de 2020 e de 2021 em diante explodiu. Então, proporcionalmente, foi muito maior. Então, realmente, a falta de cuidado com a saúde. Temos visto, assim, eu que atuei na Secretaria de Educação em duas oportunidades. Eu percebo um sentimento de dor nos profissionais, um sentimento de... É como se fosse uma ferida, né? As pessoas magoadas, tristes, adoecidas, pela falta de um mínimo de humanização no trato, na lida pessoal. E aí, a gente olha, assim, o que tem sido feito? Festas. As festas, a gente pode considerar que têm a sua importância, mas, num contexto de uma cidade que está com uma série de dificuldades, uma série de problemas, isso talvez não seja a maior prioridade. E também, as obras no centro da cidade foram feitas pelo governo do Estado. Aliás, foram pedidos, feitos há anos, por vários projetos. E aí, por conta da venda das ações da SEDAI, houve uma liberação de recursos e, por isso, se viabilizou uma obra que não teve atuação nenhuma da municipalidade. Então, acho que é importante, também, na própria atuação legislativa, levantar essas informações, como você tem feito, no sentido de alertar a população, né? Porque, algumas pessoas falam que elas queriam viver dentro de um Instagram, porque naquele Instagram é uma cidade que não tem problema, mas a realidade se impõe. E o seu trabalho no legislativo tem caminhado muito nessa direção. Você, não só no legislativo, mas nas suas andanças e nas suas filmagens, né? Então, Marcelo, o que acontece é o seguinte, você falou algo muito importante. Hoje, a arrecadação é de um bilhão de reais do atual governo, a projeção, o orçamento no município. E não é de agora, não. Desde praticamente do início, ele só vem aumentando o orçamento. É o dobro do antigo. E você não vê o resultado, o investimento desse dinheiro em ações repetitivas para a população. Quando você fala de festa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos, corajoso. Quinte e dois, nove, três e um e meio. Para você ver. Três meninos e uma menina. Com quatro filhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para quem está nos assistindo. Você faria uma festa na sua casa com algum filho do seu doente? De hipótese alguma. É justamente o que a gente está vendo hoje em Friburgo. Um prefeito que insiste em fazer festa com a população e a cidade doente, sem uma saúde de qualidade. Então, é contra essas coisas que eu falo, que eu digo, que eu luto, para que tenha-se prioridade naquilo que a população mais precisa e não em festas, que é a última. A gente vai comemorar o quê? A comemoração tem que ser por último, não é isso? Sem dúvida. Então, é isso que eu gostaria que a população refletisse. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o vereador, repórter Maicon Queiroz, para um bate-papo sobre Nova Friburgo, sobre seu mandato legislativo, enfim. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre os projetos que o vereador tem apresentado na Câmara Municipal, as principais conquistas do mandato, enfim. Não saia daí. Daqui a pouquinho, a gente tem o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação 5.0. Como é que é que você falou no segundo bloco? Marcelo velhou o bloco. Marcelo velhou o bloco. Não. Vamos faturar? Vamos faturar. Vamos lá. Você sabia que na Andames Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em dois endereços. Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial. E Avenida Governador Roberto Silveira, 1400 Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entra Colorado Madeiras e aqui em Gelinho. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia, profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo, 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 36 49. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados. Especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados. Além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas. E aos sábados, das oito ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número nove, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 2565 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é pra você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsico-social para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica. Mas, acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. Demorais Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamim Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilibrio Estúdio. Contato arroba demoraisconsultoria.com.br. 22-999-65-35-24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade o repórter e vereador Maicon Queiroz para um bate-papo sobre o exercício do seu mandato, os principais trabalhos que tem realizado. Maicon, queria saber, além da fiscalização, o vereador também propõe legislações, projetos, enfim. O que você tem apresentado desde o início do seu mandato, aquilo que você considera os marcos, os pontos altos do seu trabalho legislativo? Bom, eu sempre digo uma coisa para as pessoas. Eu faço projetos de lei para poder transformar de verdade a vida da população. Eu acredito que um vereador tenha a capacidade, através de um projeto de lei, de mudar a vida das pessoas. Nada contra quem faz projetos de lei para poder mudar a mão de rua, coisas mais simplórias. Criar dia disso, dia daquilo, dia do pai, dia da mãe. Nada contra isso. Usar o nome de rua, dar o nome de rua. São projetos de lei que não transformam. A verdade é essa. Às vezes você vai agradar uma pessoa, mas o que ele transforma a vida mesmo de uma pessoa? E meus projetos de lei foram feitos desde o início, desde que eu entrei na Câmara, eu coloquei isso no coração. E de todos os que eu apresentei, alguns estão agarrados na Câmara, porque são projetos que são muito audaciosos. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que eu brigo muito desde o início do mandato para marcação de consulta e telemedicina. Marcação de consulta por aplicativo ou WhatsApp, nos postos de saúde e telemedicina, que é muito importante. Ele está agarrado na Câmara até hoje. E eu estou brigando para que esse projeto possa avançar, possa ir. Você sabe como é que funciona esse table? Você foi presidente da Câmara. Porque é um projeto que vai transformar a vida das pessoas. Na época do Herói do Bento de Mello, por exemplo, nós tínhamos o cartão verde, onde você ligava para o posto de saúde através de um telefone fixo, você vai lembrar desse tempo, e você marcava a consulta e funcionava. Como é que hoje nós estamos no século XXI, a pessoa tem que ir três horas da manhã para a fila num posto de saúde para poder marcar uma consulta, sendo que nós temos um aplicativo, uma rede social. E a telemedicina, que ela é uma realidade hoje, na gestão particular e pode ser no público também. Às vezes você vai no médico, uma vez, beleza. O retorno do médico, ele só vai olhar o que deu no seu exame e vai te encaminhar para o especialista. Então, para que a pessoa vai voltar no posto de saúde? Se tiver telemedicina implementada, o próprio clínico, através do celular, vai olhar o exame e vai olhar o problema que a senhora tem. Se encaminha ela para o especialista, sem a pessoa precisar ir no posto de saúde. Isso é modernidade. Então, meus projetos de lei são esses. O que eu consegui aprovar na Câmara, com muita luta, foi a lei mais importante da história desse município, uma das mais importantes, que foi a Lei Rebeca. A Lei Rebeca, ela proporciona hoje que a mulher que ela tenha, vai ter seu filho na maternidade pública, a partir de 39 semanas, ela pode escolher entre o parto cesárea e a normal na maternidade pública, assim como no particular. No particular, a mulher vai ter um bebê, por exemplo, ela marca, ela é atendida pelo médico, já marca a data da sua cesárea e vai ter o seu filho tranquilamente. E você sabe que, historicamente, infelizmente, nós temos uma marca de morte de mães e bebês e sofrimento na nossa maternidade, porque a quantidade de partos normais que são forçados dentro da maternidade é algo absurdo. Então, Deus tocou no meu coração, eu propôo a Lei Rebeca, que foi em homenagem a uma criança, que, infelizmente, ela faleceu no cônigo, ela era filha da Diana e que faleceu. A criança durou um ano, Marcelo. Por quê? Porque forçaram o parto normal e a Rebeca passou da hora na maternidade. A mãe penou durante quase um ano e meio com a filha, nós ajudamos, fazendo campanha para poder a criança sobreviver. Infelizmente, ela veio a óbito. Mas essa lei foi que a gente conseguiu, com muita briga, que ela passasse pela Câmara e até que o prefeito tenha até que agradecer esse ponto, ele sancionou essa lei de muito importante. Então, hoje, na maternidade, as mães que têm 39 semanas vão para lá na maternidade para ter o seu bebê, ela pode escolher entre o parto normal e a cesárea. Isso teve um ganho muito grande. Nós salvamos já a vida de centenas de mães e bebês. Eu recebo, sabe, fotos diversas de bebês que nasceram, de mães agradecendo por conta dessa lei que foi aprovada na Câmara Municipal. Michael, além desse relato sobre um projeto de tamanho e importância, acho que foi ontem ou anteontem, a gente grava esse programa no dia 23 de maio, e aí, passando no Instagram, me deparo com uma barata. Coisa assim, terrível. E aí, no vídeo, no início, tem uma barata e, ao final, uma voz de um determinado líder político denunciando baratas na gestão anterior. Foi você que publicou esse vídeo. Foi. O que foi exatamente isso? A história foi o seguinte. A maternidade nossa, eu já fiz fiscalizações, já fiz cobrança para a nação. Isso é a parte onde se faz exames nas gestantes e até onde dorme a enfermagem e até a sala dos médicos. É um local insalubre, mofado, com goteira e sujo. Aí, uma pessoa registrou aquele fato de uma barata cascuda. Não é uma barata pequena, não, gente. É uma barata daquela bem criada. Rodando na sala onde se faz exame nas gestantes. Olha que absurdo. Mostrando uma total falta de... Teto com mofo. Teto com mofo. Ou seja, mostrando um total zelo. E isso aí é caro se fazer, Marcelo? Será que o dinheiro que fez na festa, por exemplo, ao invés de gastar com festa, não poderia ter feito uma reforma na maternidade? O serviço de identização da maternidade tendinho ali é um local que atende as pessoas. Isso é um absurdo. E aí, eu recebi esse vídeo com essa reclamação. E eu, justamente, fui para a rede social e mostrei que o prefeito, quando ele era vereador, ele foi na maternidade justamente ver o mesmo problema numa cozinha. E o detalhe curioso, sabe qual é? Talvez tem uma cozinha pronta sem utilizar. Isso. A cozinha que o prefeito Johnny May, quando ele era vereador, denunciou na maternidade, ela foi reformada pelo Renato Bravo, na época. Só que até hoje ele não colocou essa cozinha para funcionar. E nós pagamos hoje mais de 3 milhões de reais de comida transportada por mês na maternidade por conta da cozinha não estar funcionando. E é no mesmo padrão daquela comida horrorosa? A comida da maternidade é um pouquinho melhor que a do Alves Santana. Só que um detalhe da história. A empresa que presta serviço é a mesma que o prefeito denunciou por corrupção quando ele era vereador. Ela só mudou de nome. Que coisa curiosa, né? A gente queria entender. A gente já denunciou isso à justiça. Por que disso? Porque é mais fácil você pagar um absurdo de comida transportada e deixar uma cozinha nova na maternidade parada dessa maneira. E fora que se a gente for falar sobre esse assunto, nós temos a carne podre que nós achamos dentro da cozinha da maternidade, eu junto com a autobreadora Priscila Pita, e que nem era para estar ali dentro, né? Ou seja, são uma série de fatos... E ainda houve uma declaração numa rede social dizendo que não era para a maternidade, era para a saúde mental. Justamente. O que é pior... Não sei o que é pior, né? E eles vão ter que se explicar isso, porque isso está rodando no Ministério Público. Tanto que agora, você pode ver que através de denúncias nossas também, teve um relatório do Ministério Público bem extenso sobre o Hospital Municipal da Sertã, com uma série de problemas, uma série de coisas erradas que tem no hospital, e o que deixa a gente mais espantado, Marcelo, é o seguinte. Nós temos um prefeito que foi um dos maiores críticos, e ele morava praticamente dentro daquele hospital, cobrando os descasos da saúde. E hoje nós vemos os descasos piores na gestão em que ele está sentado como prefeito. A gente sempre diz que a gente acha que, de repente, quando ele ganhou a eleição, ele tropeçou numa calçada ali em frente à prefeitura, bateu com a cabeça no chão e teve amnésia. É o clássico, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Justamente. É uma pena porque a cidade padece, precisa de uma série de investimentos, e a gente não tem percebido. Por outro lado, a gente vê parlamentares como você e alguns outros, poucos que fazem um trabalho de contraposição, de sinalização dessas mazelas, desses problemas, na expectativa de que as soluções venham. Eu tenho visto muitas matérias sobre o Hospital Raul Sertã, quero fazer um registro aqui, acho que posso até falar também, em nome do entrevistado, caso ele concorde, a qualidade e comprometimento dos profissionais da saúde. Justamente. São pessoas que se dedicam diuturnamente, que tiram leite de pedra, porque não têm condições mínimas de trabalho, e continuam fazendo a sua parte da melhor forma possível, tentando salvar vidas, mas a estrutura não ajuda. Hoje não tem luva de procedimento para o Hospital Raul Sertã. Hoje, 23 de maio. Nesse momento no hospital, estão mandando racionar a seringa, só para você ter uma ideia, a situação é bem crítica. O prefeito ir no hospital e mostrar caixa é muito fácil, mas a realidade de quem está ali dentro, andendendo a população, é bem diferente da rede social dele. Verdade. Magno, quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, parabenizar pelo trabalho que você tem feito, desejar muito sucesso ao longo dos próximos meses, e deixar um minuto final para as suas considerações e suas despedidas aqui. E já fica aqui um convite para uma nova participação sua mais à frente. Marcelo, eu que agradeço de coração o convite, um prazer estar aqui no seu programa, falar um pouquinho do nosso trabalho enquanto vereador. E uma coisa que eu tenho a falar para a população que está nos assistindo, é que o trabalho do vereador Maicon Queiroz é esse. Cobrança, fiscalização e busca de solução para a população. Eu estou sempre na JUS, estou sempre do lado de vocês. Podem falar o que for do mandado do vereador Maicon Queiroz, mas nunca vão dizer uma coisa. Maicon Queiroz, ele sumiu, desapareceu, deixou de me atender. A gente está com o nosso telefone praticamente 24 horas por dia, atendendo a população, socorrendo as pessoas, e continuamos firmes na luta. Nosso trabalho é esse. E fazer projetos de lei que transformem verdadeiramente a vida da população, e com isso a gente acredita que vai lutar, serve para o nosso, o burro melhor. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado Maicon, agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanharam. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do Visão em Ação 5.0 na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, e também disponível no canal da TV Cidade no YouTube, para que você possa acessar e assistir no momento da sua melhor condição, da sua preferência. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.